Esse vídeo é o tipo de vídeo que é difícil de fazer, cara, porque você tá falando de um cara que é extremamente bem avaliado pela torcida, ou pelo menos por parte da torcida, até por mim mesmo, cara. Eu considero o Eric um ídolo do clube por tudo que passou, é uma das peças principais do Atlético pós-2019, peça fundamental na campanha de 2021 no título da Copa Sul-Americana, naquela campanha de final de Copa do Brasil, nos ajudou na campanha de final de Libertadores também. Eu sou fã do Eric, mano, eu não vou mentir pra vocês não, sou fanzaço do Eric, acho o Eric muito bom jogador, pra mim, quando ele tá num bom momento, é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro na posição, né, obviamente, com toda a certeza do mundo. Quantas vezes a gente já não falou aqui, cara, tudo que o Flamengo precisa é um Eric, porque muito inteligente, preenchimento de meio campo, noção de cobertura, noção pra jogar em bloco baixo, transição, entrada na área, muitas características interessantes que formam um jogador que muitos técnicos gostariam de ter, né. Tenho certeza que se... é isso, se ele tivesse nesse Flamengo, vivendo um bom momento, seria uma das peças preferidas do São Paulo. Só que nem sempre o jogador, ele vive um bom momento, né, às vezes a gente vê um jogador como o Eric cair de rendimento, e eu fui atrás de alguns bastidores dessa queda de desempenho do Eric, pra entender se era posicionamento, muita gente vinculando, por exemplo, a questão do Vidal. E o que eu ouvi de algumas pessoas do clube foi, cara, o Eric, ele sentiu o gol contra o Flamengo. É um cara que é muito dedicado, é muito ambicioso, gosta de vencer, vai se tornando um dos líderes do elenco, muito novo, sabe. Aí ele vai lá, acaba fazendo um gol que foi muito por excesso de vontade, né. Não necessariamente ele precisava meter a cabeça naquela bola, mas o excesso de vontade acabou fazendo o Eric correr pra um lance que ele não precisava. E, cara, isso acabou afetando, de alguma forma, o mental do jogador. E cada vez, no mundo do futebol, a gente discute mais o lado mental do atleta, o lado mental do jogo. E acho que a gente precisa abraçar o Eric nesse momento. Ah, Thiago, mas você tá falando que ele deve ir pro banco de reservas, Thiago? Como assim, se você defende que a gente tem que abraçar ele? E, às vezes, abraçar um jogador é tirar ele um pouco de cena. É botar ele, por exemplo, um, dois, três jogos no banco de reservas pra que a gente possa ver esse jogador, ele parando, pensando, respirando e não ficando com aquela ansiedade, pô, preciso jogar e dar resposta, preciso jogar e dar resposta, preciso jogar e dar resposta. Minha preocupação com o Eric é zero uma preocupação técnica. Minha preocupação com o Eric é uma preocupação mental. E, a partir desse momento que eu vejo o Eric instável, eu vejo o Eric, por exemplo, falhando no gol contra o Atlético Mineiro. Eu vejo o Eric sendo o pior do meio campo no jogo contra o Flamengo. Isso vai desgastando a imagem dele com a torcida, ao ponto da galera mais corneta, a galera que não gosta do Eric, já ficar cobrando, ah, mas o Eric, ah, mas o Eric, ah, mas o Eric. O Eric é muito bom jogador que vive um momento complicado. É normal. Rafael Veiga, muito bom jogador, acabou de vir de um momento complicado. O John Warius no Fluminense já viveu um momento complicado. O Cano tava num momento complicado. Todo jogador de grande time vive um momento complicado. Isso não é demérito nenhum. Mas hoje, o Eric não nos ajuda. Hoje, o Eric não vem fazendo um papel que é extremamente importante. E que papel é esse que o Eric vem deixando de fazer? De ser esse cara do jogo sem bola do meio campo do Atlético. O meio campo do Atlético, ele tem Fernandinho, ele tem Zapele, ele tem Bueno, ele tem Canobe, os jogadores muito mais que olham pra frente. Então, a camisa, a importância desse camisa 5, é basicamente correr pelo menos por ele, pelo Fernandinho. Pelo menos, tá? Pelo menos. É importante a gente deixar claro esse trecho aqui. Pelo menos. Então, assim, é um sentimento que talvez essa pausa pro Eric, ela seja necessária. E paralelamente a isso, a gente tem um dos jogadores mais questionados por parte da torcida. Deu pra ver o termômetro do Twitter quando saiu a escalação do outro jogo. Inclusive, eu dei a escalação em primeira mão. Aí tava lá o Gumoura. A torcida, ah, mas o Gumoura, mas o Gumoura, mas o Gumoura. E o Gumoura, novamente, fez um grande jogo. O Gumoura, desde o jogo contra o Atlético Mineiro na Copa Libertadores da América, jogo lá no Mineirão, o Gumoura, ele acumula grandes atuações com uma facilidade absurda. Ele acumula grandes atuações com uma facilidade absurda, e eu acho que a gente precisa reconhecer isso em relação ao Gumoura. É um jogador que não tem uma relação tão forte com a bola, mas sem a bola, vem jogando muito. Induz com qualidade pra onde o jogador que tem a bola tem que ir. Se você percebe o lance do primeiro gol do Atlético, a jogada, que o Vitor Bano puxa contra o ataque e tal, é o Gumoura contra os três, e só na cobertura ali ele dá conta. Então, assim, é o nosso jogador que melhor desarma, é o nosso jogador que mais desarma. Então, pensando nessa sustentação necessária no meio campo, e hoje, eu acho que a torcida do Atlético, ela tem na cabeça muito claro que o meio campo deveria ser Fernandinho, Zappelli e Vitor Bueno. Hoje, na minha cabeça, o Atlético deveria ter o Gumoura como titular. Ah, mas se o Eric voltar a jogar bem, aí é o Eric. O Eric, eu acho que é um jogador de um nível diferente do Gumoura. Eu acho o Eric um jogador nota 7,5, e eu acho o Gumoura um jogador nota 6,5. Pra 6. Podendo ser um 7. Contra o Flamengo, ele foi um 7,5. E o Eric foi um 5,5. Então, assim, momento é importante no futebol, rapaziada. Momento é importante no futebol, e esse discurso, ele não vai só pra seleção brasileira. Quando você tem um jogador inferior, mas desempenhando melhor do que um titular seu, eu acho que o mais justo é você reconhecer, sabe? O mais justo é você reconhecer, admitir e falar Beleza, esse cara, ele merece a oportunidade. Ele merece o que a gente tá disposto a dar pra ele. Que é a titularidade. E acho que hoje o Hugo deixaria a zaga mais protegida. Acho que o Hugo deixaria o Fernandinho com mais tranquilidade. O meio campo mais combativo. Pra gente fazer o que a gente fez contra o Flamengo. Não tomar gol. Se o Atlético for um time que diminua a quantidade de gols sofridos, é óbvio que a tendência é o Atlético subir na tabela. Por exemplo, no jogo contra o Internacional, que é o próximo jogo. Quem vocês confiam mais fazendo quase uma individual no Alan Patrick, né? Que o Inter vem jogando num 3-1 no meio campo, fazendo um losango. Eu acredito que o Alan Patrick teria mais dificuldade com o Hugo do que com o Eric. Eu posso estar falando uma merda muito grande, mas eu acredito cegamente nisso. Então eu tô sugerindo essa alternância. Eu tô sugerindo. Não tô falando que é algo urgente que a gente precisa fazer. É uma sugestão. Mas que acho que no final das contas pode dar certo, tá? Tamo junto, pessoal. É nóis. Forte abraço. Valeu, 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 valeu. Tchau. Tchau. Tchau.